Uma semana se o mar bem complicada de mercado. O dólar bateu aí recordes, né? 4 reais e 13 centavos. Isso complicou muito a vida do produtor de café que tá muito otimista com a florada que tá linda, né? Hoje a gente já não tá com o cafezal tão branquinho como vocês viram aí na matéria das visitas da missão internacional que esteve em Muzambinho. Mas tá muito bonito e aqui a gente já pode ver, ó, tá vingando as flores. Isso é muito importante e muito positivo. Do lado do mercado, o que que acontece? Com esse dólar alto, não há nenhum estímulo pro produtor comprar insumos agrícolas, e principalmente adubo que nesse momento seria muito importante. O mercado tá estacionado, o café chegou a bater 531 reais em Guaxupé para a saca do cereja descascado. Foi o maior preço nas três praças, Varginha, Poços de Caldas e Guaxupé, que estão os três mercados principais aqui da região. Mas passando pelas traders, o que que acontece? Nenhum comprador está pagando esse preço. O produtor que precisa vender a saca está conseguindo um preço bem abaixo dessa cotação, em virtude dessa temor que se instalou na economia brasileira e, é claro, afeta a cafeicultura. Nesta quinta e nesta sexta-feira, o mercado foi muito tranquilo, muito estável, retração. Muitos produtores aqui da região estão em Belo Horizonte por conta da Semana Internacional do Café, onde foi lançado aí o Com Café, que é uma esperança, uma luzinha lá no final do túnel. Enquanto isso, o mercado internacional está muito ávido por cafés especiais e as fazendas recebendo aí muitas propostas e muita gente querendo vir conhecer os cafezais. Então, mais do que nunca, o mercado de cafés especiais está aquecido. Em contrapartida, o produtor do café, a bebida corrida, como a gente diz aqui, ainda está pagando um preço muito alto. Essa não foi uma boa semana para a cafeicultura aqui no sul de Minas. Na próxima semana, nós voltamos esperando que esse dólar recue, que ele já deu um passo atrás, mas que ele recue ainda mais e que a cafeicultura possa respirar um pouco mais. No final do programa, hoje o Tobias fez uma surpresa muito grande, porque eu prometi que ia trazer as flores abertas dos botões na última semana. Mas, fique até o finalzinho para você ver que coisa linda que o Tobias preparou para você junto com as imagens do Gerson. Olá, Tobias! A dica técnica desta semana não podia ser outra coisa a não ser falar dos cafezais, que estão lindos. A gente está aqui nessa manhã gostosa, olha que beleza que está esse cafezal. E nós trouxemos o Marcos Ferreira, que é extensionista da Imaterra, e vai falar para a gente qual a importância agora e o que o produtor precisa fazer para que essa florada vire fruto, Marcos. A florada foi definida em fevereiro do ano passado, ou seja, o café responde de acordo com a adubação do ano anterior. E ele também agrega os fatores ecológicos, a natureza, a temperatura adequada, a temperatura ambiente ideal para poder sair a floração. Então, teve a chuva, a chuva contribuiu com a diminuição da temperatura atmosférica, favorecendo essa floração que praticamente está toda ela definida para o ano que vem. Essa é a primeira florada. Nós temos aí mais duas floradas, mas essa que veio agora, ela vem uma florada bonita. Então, nós vamos ter um café viçoso, um café bem harmônico na safra do ano seguinte. Você acabou de tirar aí uma jataí, que é aquela abelhinha bem pequenininha, que vem para a florada. Isso é um bom sinal de que as flores realmente estão carregadas de pólen, estão com uma fertilidade grande? A folha do café, ela não precisa de um inseto para poder fazer a polinização, mas agrega também valor a ela, porque o pólen, ele sendo feito a polinização, ele tem uma garantia maior. Mas o café, ele é até abençoado por Deus, ele não precisa de um inseto para poder fazer a polinização. Para 2016, a safra vem uma boa safra por aí, de acordo com essa florada? O Muzambinho é uma terra abençoada por Deus e pelas nossas mãos. Então, ou seja, eu só posso falar da produção de Muzambinho, porque Deus contribuiu em tudo para essa cidade. Veio a chuva no momento certo e a temperatura amena no momento ideal. Então, o café está nos respondendo. Ok. E lembrando, Tobias, que a gente aí já conversou com técnicos também de outras cidades. Aqui no sul de Minas, a primeira florada foi maravilhosa, pegou realmente. E esperar aí para 2016 uma boa safra da cafeicultura, que como o Marcos disse, foi realmente abençoada. Pena que aí você não consegue sentir o aroma dessa florada. Até quarta que vem. Tchau. Legenda Adriana Zanotto